Olá meus amigos, Roberto Lira, Notícia TV, nas redes sociais, boa noite, nesta noite de domingo 20 do mês de outubro de 2024, atenção, um caso lamentável aconteceu na cidade de Careré, você vê a imagem da vítima de um caso lamentável de feminicídio, essa jovem identificada como Nadine, infelizmente foi vítima de um feminicídio, você vê aqui imagens de agora do hospital de Careré, muitos populares no local, exatamente, curiosos para obter informações sobre o caso que aconteceu com essa jovem, foi nesta noite, segundo informações aconteceu na região de Almas, teria sido na casa da mãe da vítima, vítima identificada como Nadine, como você observa, é uma pessoa bastante jovem ainda e infelizmente a informação é que o namorado da mesma tirou a vida da mesma, as informações ainda são poucas e a gente lamenta profundamente, envia aqui nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima, e essa situação, essa ocorrência deixa a cidade de Careré abalada, nós temos, tem surgido muitos comentários sobre o autor, né, que seria o namorado da vítima, mas até o momento não se tem uma informação concreta sobre o que aconteceu, né, com o namorado dela, o autor desta ocorrência lamentável, pedimos e peçamos a Deus que console familiares, parentes e amigos dessa jovem, e nós voltaremos, devemos voltar com novas informações a respeito desta ocorrência temos o apoio cultural do Mercadinho Barateiro, o verdadeiro barato é aqui, com vários produtos sempre todos os produtos com excelente preço, mas nos finais de semana, sexta, sábado e domingo barato fica mais barato, no Mercadinho Barateiro, por trás da Igreja Matriz, no centro de Varjota